Muito bem meus amigos, depois da novela, você curtindo, você acompanhando com a gente aqui o clássico do café, a gente valorizando esse tão importante confronto Londrina e Maringá, então vamos de imediato, vamos conferir como é que veio o Tuparão, versão 2018, o dono do apito, a experiência, Edivaldo Elias da Silva, Ivan Carlos Paul, bandeira número 1 e o assistente número 2, Vitor Hugo Imazu do Santo. Está ali certinho, escolhendo os lados, vamos então para as primeiras informações, é o Campeonato Paranaense, temporada 2018, tiro curto então, vamos para o jogo. Esse é o, esse menino aí, o Felipe, tem 18 anos, como estava trazendo informação do Luiz Frigéria, a primeira liga foi sensacional. Felipe tentou sair, a marcação está fechadinha para cima dele, a presença tenta voltar de vez ao cenário Paranaense, de lá. Moçelinho participou, você está vendo que o Edivaldo Elias da Silva deixou correr um pouquinho, depois marcou a falta na chegada do Paulinho Moçelinho. É alternativo, mas é o Atlético, então você tem que respeitar sempre. Sete minutinhos, estádio no café. Aí o passo do Dirceu foi meio ali, explicente porque teve uma observação aí do Edivaldo Elias da Silva. Ficou o Carlos Henrique, a bola bate e volta na marcação do Egon. E aí a falta marcada para cima do Germano. Da taça, Dionísio Filho, como falei, é tiro curto, é importante demais já pontuar, enquanto você está vendo que o Carlão não brinca em serviço. Cara fechada, esse é o Juan, tenta escapar da marcação do Anderson Leite, a falta marcada para cima de Juan. A torcedora do Londrina, embaixo de chuva. E aí trabalhando o Edivaldo Elias da Silva. Felipe. Dentro do quadro aí da arbitragem, as esferas que a gente tem aqui. Diego Laguina, Romulo na frente, Carlos Henrique, Juan na cola dele, a falta marcada para cima de Carlos Henrique, é o outro que a gente quer ver muito ainda. O primão, mais um drible, o cruzamento que vem no segundo palco, com muita força, tocantins de cabeça. Olha o bate e rebate, a bola vai sobrando, é pênalti. A marcação de Edivaldo Elias da Silva, sem dúvida nenhuma. O Carlão não para de conversar. E vai tomando o cartão amarelo, aí o Carlão está dizendo que colocou os braços para trás. O Londrina que pode sair na frente, é exatamente esse braço erguido. Estava pulando ali o Anderson Leite para tentar uma bicicleta, Christian. E o Carlão se atirou com os braços abertos. Não há discussão. Jornadores do Maringá reclamam, ah, mas ele estava com o braço assim, dançado. Não tem. Ele levanta o braço. A bola bate nele, é pênalti, está certo o Edivaldo. Partiu. Mandou. Para o gol. Faz festa. O torcedor do Tubarão espera 2018 com muita felicidade. Com o Germano sendo o de sempre, na tranquilidade, na categoria. No pênalti do Carlão. Mas sim toda a confusão que a defesa do Maringá fez até a tentativa do Anderson da bicicleta. Maringá que vinha bem agora vai ter que construir todo o jogo para buscar de novo a jogada. Vantagem para o Tubarão, que agora vai poder construir o seu jogo. Ih, rapaz, olha aí o que está rolando. O Bruno Batata vai discutindo mais uma vez. Ele está com a braçadeira de capitão ali. Olha aí, a nossa lupa é a lupa entrega aí. Londrina já pintou aí com o primeiro gol no placar. Repatriar o garoto. E contar com o talento dele para 2018. A falta marcada para cima do Carlão. Só que agora o Londrina vai ter espaço mais para jogar e vai criando mais oportunidades. Mateuzinho foi simbora o garoto. Caiu o pênalti. Ou falta. Vamos ver se foi dentro, se foi fora. A impressão minha que está já dentro da grande área. O Edvaldo, o Luiz da Silva marcou fora. Já está tirando o cartão. O Egon está tomando o cartão amarelo. Vi na linha. Rapaz. E agora começou fora e terminou dentro? Não, foi fora. Não tem aquela conversa? Não, mas foi fora. E se não dá para ver a linha, você está achando que foi fora, né? Foi fora, foi fora. Primão, na perna direita, para colocar essa bola centralizada no toque. Gol! Seu docedor feliz da vida de novo. Veja aí na sua característica. Voltando para Londrina. Voltando para mostrar a sua marca. A presença na grande área do zagueiro. Passamos aí de 35 minutos. Primeiro tempo. Já já, mais gols no clássico. Já já, Bruno Batata. Na movimentação, um toquezinho por baixo. Estava perto. O Edivaldo Elis da Silva não marcou. Carlos Henrique na contenção. O Egon está esperto com ele. E o Egon estava esperto com o Carlos Henrique. Olha a chegada básica ali do zagueirão número 4 do Maringá. Lembrar jogo no Paraná Clube. Lá, nos anos 90. E ele está preocupado porque ali pela direita... Com o garoto Mateuzinho. Olha o primão. Marcinho. A bola saiu. Do outro lado, a bandeira já dedurou. 42 minutos passados no primeiro tempo. Essa etapa não saiu. Saiu, saiu toda. E a temperatura altíssima lá, como é de costume em Maringá. Em Maringá também, né? No norte do estado do Paraná. A piora e vence Londrina 2 a 0. Esse é o Lucão. Levou na linha de fundo. Faz o cruzamento. A bola foi desviada. Sai para escanteio, Maringá. Você está vendo aí o Lucão? Vamos ver como é que o Maringá se comporta na etapa final. Edivaldo Elias da Silva pita pela última vez do primeiro tempo. No estádio do café, 2 para o Londrina. 0 para o Maringá. Mais do que nunca nesse ano, candidato ao título paranaense. Muito bem. Vamos lá com imagens ao vivo, direto do estádio do café. Por enquanto aqui, os próximos 45 minutos. E voltamos para o jogo. Londrina 2, Maringá 0. E agora sai um pouquinho mais o Maringá. Tenta buscar de vez. Tocantins foi para a dividida. Rapaz, o Alex fraga o seguinte. A inversão com o Everton, que tentou levar. Caiu a falta marcada para cima dele. Ele vai pedindo ali. Tenta criar, tenta fazer alguma coisa. O Maringá está mais contido. E essa foto inicial do Londrina para a temporada de 2018. O Fernando Marquior dizendo, vamos jogar um pouquinho. O Primão, 2, 3, marcadores em cima dele. A falta marcada para cima do Camisa 10, Thiago Primão. E o Branco, isso vai se confirmar, porque tanto Curitiba quanto o Branco empataram na primeira rodada. Fraga vai conversando com o Germano. E o Germano também, de vez em quando, dá uma briscadinha. A confirmação do cartão amarelo. Ele vai dizendo que o Everton estava fazendo cera, mãe. O Tocantins que fez aquele passe ali de letra. A galera gostou. E o Carlos Henrique, bem adiantado. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Skoll, no verão, está redondo. Também está trabalhando direito. Na frente para Carlos Henrique. Estava de olho ali. O Edivaldo Lins da Silva viu. Que o Carlos Henrique segurava. Para fazer mais um, cruzamento. Vem, olha o Fábio. Saiu, largou. E a falta marcada. No empurrão, favorecendo o Maringá. O portal Washington participa. Está aí o Marcinho, dois, três. Vai daqui, vai de lá. Olha o Danilo. E agora o que eu faço com a bola? Caiu. Foi esperto, hein? O Danilo Mohamed. Futebol na Globo. Aqui é emoção. No gol, Chevrolet Cruze. Alex Fraga por ali com o Egon. Aí a falta marcada se atrapalhou. Driblou para o lado errado. Rômulo na Juventude. Chega para ajudar o Thiago Christian. Caiu perto do Bandeira. A falta marcada favorece o Londrina. É muito bom o volante. É muito bom o volante. Segurou, caiu já imediatamente. Olhou o Bandeira. O jogo tenta encarar a marcação do Felipe. Deixou de lado. Oh, o Mohamed no chapeuzinho. Para cima do Germano. A falta marcada para cima do Danilo Mohamed. Estão dando mais resultado, mais personalidade. Está aí Danilo Mohamed. Tentou meter o chapéu para cima do Germano. Você acha que o Germano ia deixar? Jamais. Está aí o Marcinho. Que passe na frente. Vai-se embora o Carlos Henrique. Dominou. Ajeitou. Driblou. Bateu para o gol. Fábio para defender. Veja aí. Posição legal do Carlos Henrique. Se mandou o tanque. Faz o come. Puxou na perna esquerda. O Fábio defendeu a bola. O Edivaldo Elis da Silva. Acho que não viu a defesa do Fábio. Essa aquela jogada que o goleiro vai ali no juiz. Não, não. Foi escanteio. Eu peguei e o defendi. Veja aí de novo. Carlos Henrique para driblar. Para bater para o gol. Fábio. Segundo tempo. A bola. Olha o Felipe. Na personalidade. Na perna esquerda. Calibradinha. Cruzou no toque. É. O toque de cabeça do Luizão. Na direção do Carlos Henrique. Parecia o Carlos Henrique. Sim. Ele está mais adiantado. Você está vendo aí. Vitor. O Ivan Carlos Bom. Era o Luizão que estava impedindo. O Ivan Carlos Bom ali. Exatamente. Olhando certinho. O torcedor do Maringá fica na expectativa do próximo jogo. E torcida que gosta muito de futebol. Vivo. Patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. E você, torcedor do Maringá. Será que no Willi Davis é a hora de voltar? Jogar em casa com vitória? Olha o lance aí. O cruzamento do Mateuzinho. Carlos Henrique. O gol aberto. Foi-se embora o garoto. Olha o garoto na juventude. Veterano contra... O atleta mais novo desse elenco do Londrina. Foi recém promovido da base. Jogou a Copa São Paulo deste ano e fez dois gols. Contra o Toledo. Contra o Paulo Baia. Apitou. Acabou. Termina no estádio do café. Nessa noite de quarta-feira. Agora o clássico do café. Com Londrina vencendo por 2 a 0. Já jogaram juntos. Como o Edmar ali e o Luizão. Também o Diceu. O goleiro Fábio que teve uma noite de muito trabalho, William.